Bom dia vendedor, bom dia vendedora. Sabia que uma das perguntas que eu mais recebo nos treinamentos que eu faço e aqui nos vídeos é o seguinte, Adriano, como que eu faço para vencer todas as objeções de venda e conseguir de fato ter mais fechamentos? E o que esses vendedores não entendem é que ao longo do processo da venda não existe um único nível de objeção. Na verdade, existem quatro níveis de objeções que você precisa vencer e à medida que você vai vencendo, vai passando por cada etapa desses níveis de objeção, o fechamento da venda se torna cada vez mais fácil. Mas melhor do que falar é mostrar, eu gravei uma videoaula sobre isso, onde eu compartilho quais são os quatro níveis de objeção e quais são as estratégias para vencer cada um desses níveis. Solta a vinheta aí, Gabriel, e a gente se encontra já já na videoaula de hoje. Vamos lá, vendedor, vamos lá, vendedora, vamos conhecer então quais são os níveis de objeção, os níveis de objeções que o seu cliente pode trazer, como cada nível se comporta ao longo do funil de vendas e o que você pode fazer para neutralizar cada um dos níveis, ok? Então vamos entender. Aqui temos o funilzão de vendas, ok? E à medida que o cliente avança ao longo do funil, ele pode ter diferentes níveis de objeção. Às vezes a gente acha que a objeção vai aparecer só no final, no fechamento, mas na verdade não. As objeções estão sempre como uma pedra no caminho do nosso processo de venda, ok? Então vamos lá, primeira etapa de um processo de venda, primeira etapa aqui do funil de venda, etapa da prospecção, ok? E na etapa da prospecção, existe um nível de objeção específico que pode surgir ao longo da etapa de prospecção. Que nível de objeção é esse? As objeções que surgem na etapa de prospecção, a gente chama de objeção de mercado. Objeção de mercado. Adriano, o que é uma objeção de mercado? Vou dar o meu exemplo. Trabalho com consultoria, treinamento, coaching, eu ajudo as empresas a vender mais. Quando alguém da minha equipe liga para uma empresa prospectando ela para realizar um trabalho, se essa empresa, por exemplo, desconfia que nós trabalhamos com consultoria, pode ser que ela tenha uma objeção quanto ao mercado de consultoria. Ela pode já ter contratado uma consultoria que não foi tão bacana assim, que não deu o resultado como ela gostaria. Então, quando ela percebe qual é o mercado que eu atuo, já existem objeções que ela pode ter frente ao meu mercado. Assim como o mercado de coaching. Tem empresa que passou por processo de coaching, por exemplo, e não teve um bom resultado. Logo, quando eu falo que é da Resolve Coaching, pode ser que isso já dispare objeções do mercado. Adriano, como que eu faço para não disparar objeções de mercado no meu cliente? O importante aqui é, não foca no que você faz. Então, sabe ó, o que fazemos? O que fazemos? Você esquece o que a sua empresa faz. E a partir de agora, você foca na transformação que o seu produto proporciona. Então, por exemplo, vamos pegar uma empresa que trabalha com segurança eletrônica, por exemplo. Se a empresa me liga e ela fala que trabalha com segurança eletrônica, se eu já tive uma experiência ruim, eu posso ter uma objeção com isso. Mas, se ela foca na transformação, que é, por exemplo, a proteção do patrimônio que eu tenho, isso pode ser bastante interessante. Ou seja, quando eu vou trabalhar na prospecção, eu posso encontrar objeções de mercado. E as objeções de mercado você vence como? Esquece o que você faz e foca na transformação que você gera. Bom, passado a etapa da prospecção, vamos supor que você conseguiu vencer as objeções de mercado e você conseguiu levar o cliente para a próxima etapa, que é a etapa da qualificação. E na etapa da qualificação, quais são as objeções que vão surgir? Bom, enquanto na prospecção as objeções que surgem são objeções de mercado, durante a qualificação, as possíveis objeções que vão surgir é a objeção de confiança. O que é a objeção de confiança? Quando você me recebe na tua empresa, o que vai dizer se você continua esse processo de venda comigo ou não é o quanto de confiança eu consegui gerar para você. Confiança em quem? Confiança em três coisas. E aqui vem a solução. Ó, o que você geralmente tem o costume de fazer? Você tem o costume de falar do seu produto. na qualificação. Esquece falar do seu produto. Você não tem que falar do seu produto. Você tem que fazer o quê? Você tem que gerar confiança. Opa! Gerar confiança. Gerar confiança em quê? Gerar confiança em você, no produto, na empresa. Eu já gravei um vídeo sobre isso, que é o triângulo da confiança. Vai ter um cardzinho aqui em cima. Então, na qualificação, você não está lá para falar do seu produto. Você está lá para gerar confiança no seu cliente. Ele não te recebeu para ouvir sobre o seu produto. A gente acha. Porque como a gente gerou curiosidade nele na transformação, a gente acha que ele está recebendo a gente para ouvir sobre o nosso produto. Ele não quer ouvir sobre o nosso produto. Ele quer descobrir como a gente gera essa transformação nele. E ele não está interessado no produto. Ele está interessado na transformação. Então, vamos supor que você conseguiu passar pela etapa de qualificação. E aí, você vai para a etapa de apresentação. E na etapa de apresentação, quais são as objeções que vão surgir? Então, a etapa de apresentação. Se aqui são objeções de mercado, aqui são objeções de confiança. A objeção que surge durante a apresentação são objeções de produto ou de solução. Aqui, sim, ele começa a trazer possíveis objeções em relação às características do seu produto. Como você entrega, a logística, a instalação, a implementação, a funcionalidade. Então, se a sua apresentação não for muito boa, vão surgir objeções de produto e de solução. Como você resolve isso? Durante a apresentação, não foca apenas nas características do seu produto. Características é bom? É bom, mas não é o principal. Mas você precisa focar muito mais nas vantagens e nos benefícios que ele vai ter com o seu produto. Por quê? Muitas vezes, nós não gostamos de uma característica de um produto. Mas aquilo gera uma vantagem tão boa para a gente e um benefício tão tentador que nós estamos dispostos a suportar aquela característica. Ou seja, é igual remédio ruim. Remédio ruim resolve, cura, não é isso? Então, pronto. Você vai tomar o remédio ruim porque ele cura. E é isso. Se você focar na característica, surgem objeções no produto e na solução. Mas se você foca nas vantagens e nos benefícios, você ameniza as objeções de produto. E aí, vamos supor que você conseguiu passar para a etapa seguinte e na etapa seguinte do funil, que é a etapa da negociação ou do fechamento, né? Fechamento. Tem empresas que dividem isso em duas etapas, né? Negociação e fechamento. Quais são as etapas, quais são as objeções que vão surgir na etapa de negociação e fechamento? A gente chama de objeção de capacidade de fornecimento. O que é isso? Pode ser que o seu cliente fale assim, cara, porra, essa porra é tão bacana que você está me apresentando. Cara, eu gostei tanto do produto e da solução, que agora eu tenho até medo de vocês não darem conta de entregar isso. Cara, esses caras parecem realmente ser foda, os caras parecem ser top, mas e se eles não entregarem tudo isso para a gente? Ou seja, aqui, o que você costuma fazer? Você costuma focar em conseguir o pedido. Conseguir o pedido. Esquece isso. Seu foco não é conseguir o pedido, porque quanto mais você forçar o fechamento, mais desconfiado ele fica. Você tem que se preocupar em dar segurança para o cliente comprar. Como que você dá segurança? Olha aqui, ó. Cases de sucesso, depoimentos, laudos, científicos. Ou seja, aqui, eu quero dizer para eles o seguinte. Pessoal, fiquem tranquilos que eu sei que vocês gostaram. E eu sei que vocês gostaram tanto que vocês podem estar preocupados sobre o quanto isso realmente vai acontecer desse jeito. Está aqui, ó. Olha esse case bacana de sucesso. Olha esse depoimento bacana. Olha esse laudo bacana. Vou dar um exemplo da Resolve. O que a gente faz nessa fase? A gente dá para o cliente mais de 20, 30 vídeos de depoimentos de empresas que fizeram um trabalho com a gente e alavancaram mais de 50% as vendas. Nós passamos o contato, o telefone dessa empresa para o cara ligar. Eu peço para ele ligar na minha frente. Fala o seguinte. Para você ficar mais tranquilo, ligue nessa empresa, pede para falar com o fulano, põe no VivaVoz aqui e o que ele falar de mim ou da minha empresa, eu assino embaixo. E o cara ao vivo pega referência. Isso gera uma confiabilidade muito grande. Ok? Então, recapitulando, existem níveis de objeção. Em cada etapa do funil existe um nível de objeção. Na etapa da prospecção são objeções de mercado, na etapa da qualificação objeções de confiança, na etapa da apresentação objeções de produto e de solução, e na etapa de negociação objeções de capacidade de fornecimento. Aqui está o que você faz. Geralmente, o que você faz? Você, na prospecção, fala sobre o que você faz na sua empresa e deveria falar da transformação. Na visita, você fala do produto, quando deveria gerar confiança. Na apresentação, você foca nas características, ao invés de vantagem e benefício. E no fechamento, você fica focado em conseguir o pedido, ao invés de dar para o seu cliente segurança para ele fechar. Beleza? Espero que o conteúdo de hoje ajude você a criar estratégias para vencer cada nível de objeção e tudo isso com foco, orientação para o fechamento da venda. Gostou do vídeo? Clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder nenhum outro vídeo. Deixa um comentário bacana aqui embaixo. Se quiser, me chama no WhatsApp, está meu WhatsApp aqui na tela, manda uma pergunta bacana aí que eu mando um vídeo resposta para você. e te desejo uma ótima semana de vendas e a gente se vê já já no próximo vídeo. Tchau, tchau!